Thaís já está conosco, aí ó, tô aqui falando de volatilidade de preço, o que você vai fazer? Você vai pegar esse gancho que a gente vai te trazer agora, porque você precisa fazer gestão da tua comercialização, e quem vai te ajudar com isso é o aplicativo eBarn, já baixou? Se não baixou, tá atrasado, né Thaís? Exatamente, Carla. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo espaço, ó, vou começar dando um breve resumo para quem, de repente, não assistiu ali a semana passada e ainda tá perdido do que significa aí essa minha participação. Aqui a gente tá no momento eBarn, o eBarn ele é um super aplicativo, principalmente para comercialização de grãos, mas com diversas outras funções, e é exatamente isso que a Carlinha falou, a gente vem para auxiliar os nossos usuários, compradores e vendedores de grãos na gestão da comercialização, então somos um lugar onde ele pode ter acesso à informação e pode colocar suas ofertas de compra ou de venda, acessar diversos novos produtores rurais ou compradores de grãos e fechar em busca dos melhores negócios. A gente vem para ser mais uma ferramenta para somar aí na vida de quem trabalha com agronegócio nesse quesito. Isso é tão importante, Thaís, porque a gente tá vendo, né, as cotações, principalmente da soja, cederem nesse início de semana, depois de na última sexta-feira terem despencar tudo, Thaís, despencou, parecia um elevador sem freio, o trigo perdeu 7%, soja, óleo de soja, petróleo, foi um desespero geral. E é aquilo que eu sempre falo, né, Thaís, o produtor em 2022, plantando a sua safra 22, 23, só é pego de calças curtas se ele quiser. O produtor que tem gestão vai passar por isso, claro, de forma turbulenta, mas pode estar melhor coberto, menos exposto ao risco, né? Exatamente. Primeiro que a gestão da comercialização, né, ela envolve diversos outros aspectos, não somente a parte dessa negociação em si, aspectos que a Carla provavelmente conversa com vocês diariamente. Então, é importante para o produtor principalmente saber qual que é a margem que ele tá buscando, né, e dentro do eBarn, qual que é a nossa ideia? A gente fornecer justamente, por exemplo, o próprio Notícias Agrícolas tem o seu canal lá dentro, onde vocês conseguem ter acesso a notícias como essa da soja, a outras notícias envolvendo variáveis de preço, variáveis de custo de produção, e vocês podem ir em busca de um preço que seja rentável de acordo com aquela margem que você tá buscando. Então, a nossa ferramenta, ela entra para ser mais um canal de negociação. Você continuará, provavelmente, indo atrás daqueles compradores que você já tem um relacionamento, né, diário aí na sua atividade, mas você tem o nosso canal para ir em busca de melhores preços também, porque principalmente numa situação como essa, o importante é você fazer uma média boa, né, para chegar lá na frente e a sua rentabilidade da produção, ela ser satisfatória para a sua atividade continuar competitiva, né, acho que é bem isso, né, Carla? Exatamente, é essa competitividade que vai garantir a sustentabilidade. Thaís, eu vou pedir para o nosso time rodar aquele vídeo que você mandou para nós, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do eBarn, tá certo? Tá certo. Vamos juntos, então, ver este vídeo do eBarn. Tchau. 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 Carlinha, acho que a gente pode até ir conversando agora um pouquinho enquanto o vídeo continua, que acho que agora vai entrar no looping. Queria aproveitar, lembrar o pessoal de trazer as dúvidas com relação ao nosso aplicativo aqui nos comentários e durante a semana para a gente também, que a gente vem aqui no programa e a gente responde o que o pessoal aí tiver ainda de dúvida com relação a qual o aplicativo pode ajudar na vida deles, né, mas queria já trazer duas questões importantes que surgiram nesse final de semana, entre sexta e hoje, que é, primeiro, o pessoal perguntou muito, né, a gente abordou na sexta-feira aonde que o eBarn estava, quais culturas que a gente abordava, então, reforçando, nós hoje a gente tem quatro anos já de mercado, de construção, bastante evolução nesse meio do caminho. A gente começou com feijão, um foco bastante em feijão no sudoeste goiano e hoje a gente já tem feijão, milho, soja e arroz completamente configurado para a gente poder fazer negociação dentro do nosso aplicativo e a gente tem negociações acontecendo em diversos estados, como, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então, a gente depende de usuários que apostem nesse tipo de tecnologia, que queiram também estar, ter mais um canal de negociação e que falem, não, quero começar a negociar, quero trazer o eBarn aqui para a minha região, a gente também está indo em busca de usuários em novas regiões para a gente expandir e ter o eBarn cobrindo aí todo o nosso território nacional, então, se você é uma dessas pessoas, entre em contato com a gente, se você tem interesse em vender seu grão aqui na plataforma e não tem ainda um comprador na sua região, a gente auxilia você nesse trabalho de busca desse comprador e aí a gente começou com feijão, né, então, os contratos que a gente tem, que a gente teve até hoje foram fortes nisso, mas a gente tem bastante produtores ofertando sua soja dentro do nosso aplicativo, a gente sabe, né, que o momento é importante para isso e eu queria já, inclusive, também puxar o gancho para o comprador, né, você que é uma empresa, uma indústria, uma trading, quem está interessado em colocar a sua empresa inteira dentro do eBarn para comprar grãos, entre em contato com a gente, que a gente tem planos específicos para isso, para auxiliar você também nessa digitalização. Taís, você consegue, você mesma daí, entrar no aplicativo para a gente mostrar para os nossos, para a nossa audiência, para a gente compartilhar a tela? Consigo. Aí a gente consegue mostrar para a nossa audiência mais ou menos quais são os primeiros passos que ele vai dar, né, Taís? Sim. E é importante a gente dizer isso também, né, Taís? O aplicativo é super intuitivo, né, a gente tem uma, uma... Ele é bem simples e ele tem ali os passos básicos para o produtor realmente ter um caminho muito tranquilo, né? Exatamente. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, se tiver algum problema vocês me avisam, que a gente vai corrigindo aqui no meio do caminho. Taís, o Ivan Luiz perguntou assim, o aplicativo pensa também em englobar a comercialização do café? A gente já teve tratativas com relação a isso, até no ano passado a gente chegou a desenvolver um plano de projeto voltado para o café, mas a gente ainda não tem uma data específica para esse lançamento. É porque, apesar de parecer simples, às vezes... Porque é justamente a nossa intenção, né? Pegar algo que é complexo e trazer ele para o tecnológico de uma forma simples para o usuário. Mas existe todo um trabalho que precisa ser feito por trás disso, então a gente ainda não tem o plano, mas isso está sim no nosso backlog, que é o que a gente chama, né, em tecnologia, quando a gente tem a fila de produtos que a gente deseja lançar daqui para frente. Se está na fila, está bom, não é, Taís? Se está na fila, é porque vem aí. Sim, café, trigo, tem outras culturas que a gente recebe bastante procura e que a gente deseja abordar assim no nosso aplicativo. Carlinha, eu não estou conseguindo porque meu computador não está deixando. Eu entendo. Mas eu vou continuar tentando aqui. Se você quiser me mandar o link, eu consigo pedir para o meu time colocar aqui, não tem problema. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp o link, e aí a gente consegue tentar compartilhar por aqui. Vamos lembrar, senhoras e senhores, que esta mulher está grávida de cinco meses, de uma grande mulher, mais uma que vem por aí, né, Taís? Ela já tem uma, e aí a guerreira está com outra na barriguinha, né, Taís? Então você está trabalhando aí em dupla? Exatamente, estou aqui em dupla. A outra estava gritando até um pouquinho aqui atrás. Como ela vai chamar, Taís? Luísa. Luísa e Maria Júlia. Já amamos. Eu mandei no WhatsApp, se você conseguir entrar. É legal porque a gente consegue ver como que é o processo de entrada. Vai ser um usuário que já tem um plano ativo, então que conseguiria detalhar as ofertas, que conseguiria publicar uma oferta, né, que teria um usuário já verificado. Mas para o novo usuário, a gente tem um passo bem simples para ele poder entrar no aplicativo. Para ele poder conhecer a nossa interface. A partir daí, para ele negociar, obviamente, como a gente está falando de altos montantes, né, bastante valor agregado, a gente precisa passar por mais algumas etapas de verificação. Então, questões como inscrição estadual, que tipo de cultura que a pessoa vai plantar, vai plantar não, vai comercializar, dados sobre a pessoa física ou a pessoa jurídica que está querendo negociar dentro da nossa plataforma, né? Sim, importantíssimos. E aí, uma outra dúvida que ficou da semana passada, que eu comentei dessa questão do usuário verificado. E aí, perguntaram, ah, mas então se eu entrar e se eu responder esse cadastro, meu usuário já automaticamente fica verificado? Não, a gente passa por mais uma etapa de verificação, que é esse usuário tendo um plano mais premium, e ainda ele passando por uma entrevista com alguém do nosso time, para que a gente possa realmente averiguar que aquela pessoa, ela já é uma pessoa consolidada, né? Na atividade, que não é apenas um especulador querendo utilizar nosso aplicativo para outros fins. Ah, então também tem essa funcionalidade, esse filtro entre comercializadores efetivos e especuladores. Exatamente, com certeza. Porque a gente não pode atrapalhar, né? O nosso ambiente com pessoas que querem simplesmente especular ou que não vão colocar um preço real ali, ou um lote real ali dentro da nossa plataforma. A gente leva isso com bastante seriedade, né? Alguém perguntou aqui ao vivo, mesmo na sexta-feira, se a gente está trabalhando apenas contratos físicos, e eu respondi que a gente vai, está estudando para trabalhar outro tipo de contrato também, mas isso é bastante diferente, né? Daquela pessoa que simplesmente entra para especular, para saber preço. Então, a gente precisa separar bem o, assim, né? Vamos dizer, o joio do trigo, para que o nosso aplicativo realmente continue com a seriedade que a gente busca no mercado. Isso é bastante diferente de frisar. Certo. Thaís, a Letícia também está nos ouvindo, e a gente já está na tela inicial do aplicativo, certo? Sim, aqui é um tutorial, né? Quando a pessoa entra. Legal. Ela pode ir passando esses passos, né? Para a pessoa ver que ela vai ter ali toda uma instrução inicial. Então, vou pedir para a Letícia passar essas telas. Pessoal, isso que vocês estão vendo, logo que vocês... Isso já tem outros aplicativos também, que é aquela apresentação inicial. O básico para você entender um pouco mais, né, Thaís? Exatamente. Para saber onde está o quê no nosso aplicativo, em que botão você consegue fazer determinada função. Tá bem. Eu vou pedir para a Letícia, então, ir passando essas telas para a gente chegar na tela, né? E ver se a gente consegue aumentar um pouquinho a tela também. Letícia, por favor. Aí, maravilha. Isso. Pode aumentar um pouquinho, por favor. E podemos ir clicando aqui no Continuar até a gente chegar no efetivo. Até a Thaís mandar parar, viu, Lê? É. Pode passar. Cotações de mercado, que é importante frisar, né? Isso, inclusive, a gente traz do próprio Notícias Agrícolas. A gente tem uma área apenas de cotações de mercado, não são ofertas, são cotações, né, de cada commodity em tempo real, atualizadas. Aqui é a nossa área de venda, pode passar e aí aqui começar, né? É, vamos começar. Então, aqui, a gente já está no nosso usuário, que, como eu expliquei, já é um usuário que já está cadastrado, que já tem o plano ativo. Aqui vocês conseguem ver, a gente comentou também, na semana passada, sobre os canais exclusivos. Então, a gente tem aqui o canal do Notícias Agrícolas. A gente tem setorizado por algumas culturas em específico, como o setor sucro energético, café, milho, trigo, soja. A gente tem um canal do Ibraf, que eu comentei também, que foi o primeiro canal que a gente trouxe para dentro do aplicativo, e é um canal bem bacana, que o pessoal do Ibraf veicula diversas informações importantes, que é para esse grupo relacionado ao feijão. Aqui a gente tem uma área onde a pessoa que quer comprar, ela pode verificar as ofertas que estão expostas, né, que estão disponíveis para compra. E ela também pode publicar uma oferta de compra para que um vendedor possa ter um interesse e responder com uma intenção de preço de um lote que ele tenha na fazenda, né? Ou que ele vai ter, né? Porque não necessariamente precisa ser lote disponível. A gente pode trabalhar também lotes futuros. Então, assim, aqui a gente tem trabalhando principalmente soja e depois milho e feijão. Feijão tanto cores quanto preto. Aqui a gente não vai clicar em cima da oferta por uma questão de preservar a identidade de cada usuário, né? E essa é uma função para quem já tem o cadastro dentro de Barn, mas se a pessoa clicar dentro da oferta, ela vai conseguir ver o detalhamento, quando vai estar disponível, qual que é a forma de pagamento, qual que é a forma de entrega ou retirada, e outras informações que são relevantes dentro de uma negociação. Certo. Certo. E aí, se a gente... Aqui a gente consegue ver quando o usuário é verificado, né? A gente tem esse símbolozinho. Sim. E aí, o que eu falei agora que é importante o pessoal saber. Quando a gente olha aqui, a gente vê que tem uma oferta de compra, mas eu ainda não coloquei o meu lote à venda, mas eu me interessei por esse valor aí que o pessoal aqui está querendo comprar. Eu posso entrar já com o meu usuário e fazer uma contra-proposta em cima disso. Certo. Então, eu olho e falo assim, a pessoa está querendo comprar cinco meus sacos, eu tenho, de repente, dois mil sacos que eu posso vender, que eu gostaria desse valor, ou posso até contrapor um valor. E aí, a pessoa inicia uma negociação. Então, isso que eu falei que é bem importante, eu falei na semana passada, que a gente não é simplesmente uma prateleira onde as pessoas colocam os seus produtos, e aí, quem está interessado em comprar ou vender, adiciona no carrinho e fecha o negócio. A gente não é assim que funciona. A gente trouxe o processo humanizado para dentro da plataforma, justamente para continuar tendo a negociação que necessita, mas de forma completamente rastreável. E aí, pode ser que o usuário esteja se perguntando, ah, mas o próprio Ibar está comercializando feijão? Aí, nesse caso, não é isso. A gente tem o nosso time que identifica demandas de mercado e que traz as demandas aqui para dentro da plataforma, de repente, de um usuário que ainda não fez o cadastro, que quer conhecer como é que funciona a plataforma. Então, nesse início, a gente faz o máximo possível para mostrar para o nosso usuário que ele realmente pode confiar no que está acontecendo aqui dentro, da maneira que ficar mais confortável para ele, né? Porque a gente entende que não é enfiando a tecnologia agora abaixo do usuário, principalmente no agro. A gente comentou semana passada com relação a como as coisas são mais tradicionais, né? Existe uma resistência por toda a dificuldade dessa atividade. Então, a gente entende isso e a gente quer trazer essa humanização para dentro do nosso aplicativo também. Bom, para a Doutor... Essa questão da rastreadibilidade é muito interessante, né, Thais? Porque, às vezes, a gente pode ver uma... Como vocês costumam dizer, né? Uma objeção do produtor entender qual caminho o produto dele vai fazer e se realmente ele vai ficar exposto ou os dados do seu lote vão ser completamente abertos para qualquer pessoa que acesse o aplicativo. Isso não acontece, né? O caminho todo, ele é muito seguro, né? Exatamente. Isso é bem importante frisar mesmo. Tá. E, assim, eu não quero jogar muita informação de uma vez, então, quero deixar bem aberto para o pessoal que tiver dúvidas para ir perguntando. A gente ainda vai ter um período legal de participação aqui no programa. Existe. Tem sugestões, inclusive, do que mais vocês querem ver a gente mostrando aqui de tela dentro do nosso aplicativo. É, Carlinha? Sim. Olha só, Thais, o que eu acho que eu vou fazer? Vou pedir para o nosso time do marketing aqui, que cuida das nossas redes sociais, abrir uma caixinha de perguntas ali no Instagram e a gente deixa até a próxima sexta-feira, que é quando você volta. Né, pessoal? Durante todo esse período, até meio de outubro, a Thais estará aqui no Bom Dia Agro, segundas e sextas-feiras, sem falhar, para a gente trazer essas informações para você e começar a usar na prática. Inclusive, eu convido a vocês, se você quiser já baixar o aplicativo e falar, Carlinha, quero aprender com vocês aí no Bom Dia Agro, não tem problema. A gente bota mais uma pessoa nessa conversa, não tem problema nenhum, né? E vocês vão participar ao vivo com a gente. De repente, é jogo, né, Thais? A gente convida um produtor que queira experimentar o eBarn e se vocês quiserem, se vocês se sentirem interessados, vocês podem chegar aqui, manda para a gente, a gente tem um WhatsApp, eu vou pedir para o nosso time colocar nos comentários do Instagram e do YouTube, o nosso WhatsApp é o 19-997-670241, vou repetir, 19-997-670241, se você quer baixar o eBarn para você fazer sentido esse tipo de comercialização, você quer inovar, você quer acreditar nessa tecnologia, manda uma mensagem para nós, ou aqui pelo direct do Instagram, não tem problema, manda e fala, Carlinha, eu quero conhecer o eBarn, vou baixar o aplicativo, quero participar com vocês no Bom Dia Agro, contigo e com a Thais, não tem problema, mandem para a gente, a gente vai entrar em contato com vocês, para a gente fazer essa conversa ao vivo, e vocês participam ao vivo do Bom Dia Agro, né, Thais? Acho que pode ser bem legal essa interação com uma pessoa que queira conhecer, daí as dúvidas vão sendo tiradas ali, no ao vivo e no tempo real, que a pessoa está começando a usar, né? Perfeito, Carlinha. E eu acredito que aí o usuário vai se sentir representado, né? Sim. Eu vi que vieram duas perguntas. Exatamente. Com relação à mensalidade, a gente tem planos mensais, sim, que são a partir de R$ 69,90, só que esses planos, eles vão funcionar de acordo com o objetivo do usuário dentro da nossa plataforma. Se o usuário, ele apenas quiser baixar com o intuito de acesso à informação, né, acesso aos canais que são gratuitos, não tem problema. A partir do momento que ele quiser negociar, aí ele precisa, sim, ativar algum plano, e não somente negociação, né, porque a gente rodou o vídeo aí, e mais pra frente a gente pode explorar um pouco melhor isso, mas a gente vai ter em breve outras funcionalidades, como, por exemplo, o clube de pontos, acesso exclusivo a canais que vão veicular, informações e conteúdos exclusivos. Então, de acordo com o tipo de conteúdo que a pessoa vai consumir dentro do nosso aplicativo, ela pode acessar qualquer plano de acordo com o que fizer sentido para ela. Thais, a Lene, ela está sempre com a gente, e eu vou já trazer essa orientação para ela. Lene, entre em contato com o time do Ibarne, para você saber um pouco mais, para eles te orientarem sobre qual plano é melhor para ti, o que você quer fazer ali dentro, para a Thais e o time dela te orientarem melhor ali sobre isso. E aí, o Andrew Oliveira pergunta para ti, né, Thais? Se o aplicativo também negocia parte do frete e do prêmio. Excelente pergunta, achei muito boa. Muito boa a pergunta. Com relação ao prêmio, a gente não tem nada explícito, é até uma excelente sugestão que eu já vou trabalhar aqui internamente. Agora, com relação ao frete, a gente hoje tem apenas a questão de ficar a cargo do comprador ou do vendedor, dele ser CIF ou FOB, e da onde vai ser eventualmente a entrega ou retirada. Talvez a sua dúvida esteja ainda relacionada a, por exemplo, do frete, se a gente vai ter algum parceiro de frete que possa ser contatado via nossa plataforma. Isso é algo também que a gente entende que é um valor muito grande que a gente pode trazer e que a gente está trabalhando. Mas a gente também precisa buscar outros parceiros sérios dentro do mercado para fazer isso acontecer. Então, está nos planos, mas a gente ainda não tem uma data para passar. Não, isso é muito bom. Então, é isso? É, não, isso é muito bom, porque se ele vai ter mais essa ferramenta para negociar essas duas... Eu acabei de falar sobre isso aqui no Bom Dia Agro, e não só o prêmio e o frete, né, Thais? Mas a questão cambial, que para o produtor brasileiro faz toda a diferença, né? E é mais um desafio que ele tem. E o Matheus Ângelo Souza também faz uma pergunta bem legal. Esse aplicativo... Neste aplicativo podemos vender o óleo de soja também, ou somente o grão? Acho que por enquanto é só o grão, né, Thais? Por enquanto é só o grão. A gente está em discussão até com um player grande do mercado com relação a derivados do grão, mas não vou fazer promessas. Não tem problema, Thais. A gente vai... A gente chega lá. Thais, eu te agradeço... A gente chega lá. Thais, eu te agradeço muito pela conversa de hoje, pela companhia, por mostrar aí para os nossos usuários todas as funcionalidades iniciais. Aí a gente vai trabalhando com isso. Vou reforçar o convite. Caso você queira participar do Bom Dia Agro Negócio comigo e com a Thais na sexta-feira ou na próxima segunda, manda uma mensagem para a gente pelo Instagram ou pelo direct do Instagram ou pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tua tela. E aí a gente vai fazer isso. Vai te ajudar a baixar o aplicativo, saber qual plano é melhor para você e começar a te auxiliar nessa utilização aqui ao vivo no nosso Bom Dia Agro. Fechado? Thais, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Uma boa semana para todo mundo, pessoal. Obrigada. Boa semana para você, para a Luísa. E como é que chama a sua geomogenta? Para a Maria Júlia. Obrigada. Imagina quando se juntarem as duas, Thais. Eu não vou pensar nisso agora, vai ser, né? Vamos deixar para lá. Combinado. Vamos focar no Ibarne. Daqui a uns meses a gente fala mais da Luísa. Combinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Senhoras e senhores, Thais Albuquerque, líder do time do Ibarne aqui conosco. Segunda e sexta vai ter esse momento. Então, baixa o aplicativo e, ó, manda mensagem para a gente. Você pode estar aqui com a gente no Bom Dia Agro ao vivo para a gente fazer juntos essa sua iniciação neste aplicativo que promete revolucionar a comercialização de grãos no país. Por enquanto, grãos. Soja, milho, feijão e arroz. Por enquanto, tá? Tem gente aqui perguntando do café, já perguntaram sobre trigo e agora derivados de soja. Então, o caminho do Ibarne é bastante longo, mas também com muito potencial, né? Tem muita demanda para atender. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto